E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Orion, a primeira arma do Heavy nos Vanun, que é muito boa, é uma arma muito boa, né meu? Que caramba, uma nave! Opa, op, vai! Toma, rapaz! E não é que destruiu? E essa é a Orion, uma das armas excelentes, excepcionais do Vanun, eu tenho testado ela e ela é muito boa mesmo, é muito gostosa de se jogar, apesar dela só ter 50 munições, ela é muito boa, Ela tem, você consegue firmar a mira, sentar o dedo no cara, você segura o dedo ali e descarrega, e as balas tem a tendência a ir todos pro mesmo lugar, isso é muito bom, né? Você não espera isso de uma arma que tenha esse tipo de porte, né? Uma LMG com porte 60, opa, opa, ih, o cara é mesmo, acho que tem um engenheiro junto com ele, tem que reventar primeiro o engenheiro e depois ele. Eu vou ficar o dia inteiro disparando, aí pronto. Vocês viram como é que ela é boa? Ó, 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 tá sentindo o drama? Ela mantém bem firme, cara, é bem fácil você conseguir matar qualquer inimigo, cara, porque finalmente ela vai disparar praticamente no mesmo lugar. Cadê o cara? Ah, tá aqui, tá aqui. Outra, hein? O que é isso aí, esse engenheiro? Chupa, engenheiro. Aí, esse é o problema, 50 balas só. Ih, o cara tá perdido, velho, tá querendo... Nossa... Se perdeu, eu não sabia nem mal o que tava fazendo. Vamos recarregar e a gente volta. Vamos correr aqui, vamos dar uma olhada, a base tá um pouco vazia, então tá um pouco mais fácil. Opa, opa. Ó, opa. Ei, demorou, hein? Não foi muito eficiente não, hein? Mas é boa, é boa, tô brincando. Cadeira à parte é uma arma... Ó lá, ó, tem outra ali. Toma, 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 rapaz. Ai, cara, morri junto com ele. Puta merda. Voltemos e agora a gente tá aqui só esperando, né? Porque eu já dei aquela... Aquela arrebentadinha no gerador, só esperando ele cair. Ele cair, a gente... Opa, caiu, bora. Vamos pegar os caras. Deve ter, deve ter. Não é possível, tinha um monte aqui agora. Ah, aquele ali tá fácil, hein? Fui embora, engenheirinho, velho. Já era. Vamos ver se tem outro... Opa! Max, que merda, cara. Nossa! Não morreu? O que é isso? Opa, foi dois. Tá vendo que a arma é boa? Tá vendo como é que é? A arma é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Ela é bastante eficiente, ela é bastante rápida, né? Você consegue matar dois, três inimigos, mesmo tendo pouca munição, infelizmente. Mas é uma arma muito boa. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue levar mais um ou dois aqui pra vocês verem que o negócio é da hora. Opa! Opa, op, op, op. Opa, que é isso? Que é isso? Volta aqui. Nossa! Deve estar com cabelinho de vida. Ah, droga. Vamos lá, vamos tentar de novo. E essa base tá boa. Faz tempo que eu já tô aqui, tô treinando com essa arma, né? Então, só destruir gerador e ficar matando os caras, eu já tô muito feliz. É uma... já é uma boa empreitada. E tá indo legal. A arma é muito boa mesmo, muito eficiente. Vamos dar uma olhada aqui, hein? Tinha um cara aqui, eu tinha visto o cara. Opa! Não acredito! Ei, se não essa dor de granada aqui não é muito bom, não. Pronto. Foi pro saco. Ele já tinha tomado uma da... Um splash já. Ah, não! Pelas costas não, covarde! E vamos tentar mais uma vez, ver se a gente consegue realmente derrubar essa base. Tá bem difícil. Porque tem uns três caras atacando e uns dez defendendo. O que não deixa de ser bom, né? Porque quanto mais, mais caro, mais alto. E ela é uma arma bem legal, né, cara? Como vocês perceberam, é uma arma que você tem um controle muito grande. Ela não tem... Se ela tivesse muita munição, ia ser meio roubada, né? Mesmo assim, é uma arma que já tem mais que o suficiente em relação à munição. Ela tem um controle muito bom. Ela é uma arma eficiente, uma arma boa. E a gente só tem que ir treinando mesmo, né? Porque eu fiquei impressionado mesmo. Fiquei muito impressionado com a comunidade brasileira que tem nos Vanu. Opa! Pera aí, vamos... Calma, rapaz. Ixi, errei mais que acertei. Misericórdia. Mas a comunidade dos Vanu é muito boa. Os caras têm uma excelente organização. O pessoal da Sova é uma comunidade muito sólida. Pra quem não sabe, é brasileira. Procura a Sociedade Verde e Amarelo, se não me engano. Não, é isso mesmo. O nome de Seguro, não me engano. É isso mesmo. Sociedade Verde e Amarelo. E eles são muito bons, muito organizados. Foram, inclusive, parte desse grupo que comentou a respeito dessa Oreo e da outra que eu já fiz. Da SMG que eu já fiz. Um vídeo a respeito dela. São armas muito boas mesmo. E é isso aí, cara. Tô muito, muito legal mesmo. Vamos ver se eu consigo derrubar mais um gerador. Ver se eu consigo... Bom, o cara já desceu ali pra pegar. Então, provavelmente... Vamos pra outro. Vamos virar e vamos pra outro. Opa! Tem nego aqui. Qual a impressão, será? Acho que é só a impressão. Tá vivo. Tá ótimo. Tem ninguém por aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar mais pelo menos um gerador. Isso ganha muito ponto, né? Pra quem tá iniciando o jogo, sabe. Se você não sabe, saiba agora, né? Quando você invade essas Tech Plains, essas bases... Opa! Um Prowler. Essas bases, assim, se você for destruindo os geradores, você ganha muito ponto, né? E a cada 250 pontos, você ganha um certo point. Então, é isso que dá dinheiro, né? No fundo, é isso que dá dinheiro. Vamos pegar esse gerador aqui. Os caras não me viam. Se derrubar, ela já tá bom pro cara. Eu tô ganhando muito ponto na... Os caras tá tudo nascendo no meu Sander. Fui feliz na posição que eu coloquei. Os caras... Então... Estão... Estão spawnando bastante. Provavelmente esses dois Techs vão vir pra cá, né? Estão um Prowler e um Lightning. É isso mesmo, ó. Eles estão juntos. E eu imagino que depois dali eles vão vir pra cá. Vamos ver se eu consigo, pelo menos... Pegar mais alguns deles, né? Opa! Foi embora. Cadê? Nossa, o cara... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, rapaz. Olha aí, ó. Já era. Não viu nem da onde veio. Opa! Outro Max. Toma. Ai. Esse Max dos TRs, eu acho... Um dos melhores, cara. Que essa metralhadora dele. É, mas... Um dos melhores, mas não deu, não. Fica pra próxima, né? Muito bom mesmo, cara. Essa classe heavy, a classe engenheiro, os Vanus tá muito bem servida. Ih, vou morrer, vou morrer. E vou aproveitar pra terminar o vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Se inscrevam. E um excelente jogo a todos. Um abração. Ah! 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 Ah!